Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar a nossa primeira aula, tá? De... Hoje nós vamos montar... Adivinha? A capinha! Vamos montar a nossa capinha de pele. Eu vou estar usando o Tricoline e usando o Soft. O Soft liso, antialérgico, tá? Eu gosto muito desse Soft aqui, tá? Ele é o Soft liso, antialérgico. E vou estar usando também o Tricoline 100% algodão. Bora lá comigo? Vem comigo! Bom, vamos estar usando o molde tamanho 2, tá? Da capinha. Essa aqui é a capinha de pele, tá? Que nós vamos estar montando hoje. Então, vamos dobrar o tecido ao meio, do lado avesso. Vamos colocar o nosso molde em cima. Vamos riscar com o giz, aqueles giz de escola, né, gente? De professora, né? Então, vamos riscar em volta do tecido. Aqui, ó, junto com o molde, certinho. Tá? E vamos já cortar, certinho. Agora, na hora de cortar, meninas, eu vou pedir pra vocês não cortarem rente, tá? Ao molde. Vamos deixar um pezinho de máquina, tá bom? Então, nós vamos deixar um pezinho de máquina e vamos cortar aqui, mais ou menos, tá bom? Então, é isso aqui. Cortamos, tá? Você já pega a alfinetinha, já junta ponta com ponta, aqui no ombrinho, alfineta. E aqui a mesma coisa, tá? Ó. E vamos cortar agora a golinha da capinha de pele, tá bom? Bora lá. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Vamos colocar aqui em cima. Mesma coisa, tá? E vamos riscar, tá? Você risca todinha aqui em volta. Riscou. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, meninas. Se vocês quiserem fazer uma golinha diferente, sem ser desse jeito, pode fazer a golinha aqui, essa voltinha aqui, é a mesma coisa, tá? Essa golinha do pescocinho aqui, ó. Essa golinha, essa parte aqui, ó. Tá? Essa aqui é normal. Aí, na parte de baixo, você vai riscar normal aqui, tá? Rente ao molde. Se você quiser fazer diferente, sabe aquelas capinhas, aquele vestidinho que você faz a capinha, a golinha de marinheiro? Você pode fazer uma golinha tipo marinheiro aqui. Eu, geralmente, eu faço uma de biquinho. Eu sempre tô mudando os meus modelos, sabe? Eu sempre mudo, faço o diferencial. Então, é isso aqui. Coloca aqui e vamos cortar, tá? Bom, cortamos, vamos fazer a mesma coisinha aqui com a finitinha e vamos, certo? Agora, vamos pegar o nosso soft. Lembrando, não esquecendo de colocar a parte do avesso na parte de baixo. Pronto, tá aqui. E vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar o nosso... Nossa roupinha já cortada, que tá alfinetadinha aqui pra não escapar. Você já pode dar um piquezinho aqui nessa pontinha aqui e aqui também, tá? Vamos colocar aqui sobre o outro. E vamos cortar certinho, tá? Cortando certinho, vai ficar assim, tá? Eu já tô adiantando bem o vídeo pra gente não demorar muito e eu não precisar fazer aquele vídeo muito longo. Então, cortou, alfinetou aqui, os lados aqui, ó. Já vamos aqui, dar um piquezinho aqui também. Aqui também um piquezinho aqui. E pronto, juntou as duas peças e a mesma coisa eu faço com esses dois aqui, que é a golinha, tá? Então, meninas, esse aqui é a modelagem da nossa capa de pele. Capa de pele, não é capa de chuva, é capa de pele, tá? Eu vou tentar passar pra vocês esse kit todinho que vocês estão adquirindo comigo, o passo a passo de todos. E depois que terminar, quando eu fizer uma nova criação, eu vou tentar passar pra vocês também como eu faço os meus modelos, ok? Então, é isso aqui. Lembrando, né, que quem gostou desse vídeo aí, dá um like aí pra gente, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal, tá? Pra ficar por dentro das notificações, não esquecendo de clicar nesse sininho aí ao lado, ok? Um beijo pra você, até daqui a pouco, no próximo vídeo, aula número 2. Beijo, bye!